Estes são os signos com maiores chances de ficarem ricos. Saiba quais são os signos com maiores chances de alcançar a riqueza e realizar seus sonhos. Descubra as características astrológicas que favorecem o sucesso financeiro e inspire-se para buscar sua própria fortuna. No mundo da astrologia, os signos do zodíaco são associados a diferentes personalidades e características. Alguns signos são considerados mais propensos a alcançar o sucesso financeiro, graças às suas características específicas. Se você está interessado em saber quais signos possuem as maiores chances de ficarem ricos, continue! Os signos da Terra e sua conexão com a prosperidade financeira Os signos de touro, virgem e capricórnio são conhecidos por sua ligação com a Terra. Esses signos têm uma mentalidade prática, são trabalhadores incansáveis e possuem uma visão realista das finanças. Suas características os tornam particularmente hábeis em lidar com dinheiro e investimentos. Além disso, eles tendem a ser persistentes e determinados, o que lhes permite alcançar o sucesso financeiro a longo prazo. Está gostando desse vídeo? Então já aperta em gostei, se inscreve no canal. E não esquece escreve nos comentários qual é seu signo. Touro A estabilidade financeira é uma prioridade. Touro é um signo regido por Vênus, o planeta do amor e da beleza. Os taurinos são conhecidos por sua abordagem estável e cautelosa em relação ao dinheiro. Eles têm uma habilidade natural para acumular riqueza e desfrutar de conforto material. Sua determinação e perseverança são essenciais para alcançar suas metas financeiras. Teimoso O taurino é determinado e protetor. Precisa de segurança e estabilidade para ser feliz, e conquista isso com muito trabalho e concentração. Carinhoso O taurino pode ser ciumento com quem ama. Virgem A análise financeira como uma ferramenta de sucesso. Virgem é um signo regido por Mercúrio, o planeta da comunicação e da inteligência. Os virginianos são meticulosos e detalhistas, o que os torna excelentes em análise financeira. Eles têm a capacidade de identificar oportunidades de investimento e tomar decisões prudentes. Sua abordagem metódica para lidar com as finanças é uma vantagem significativa para acumular riqueza. Perspicaz e inteligente O virginiano está acostumado com o sucesso, por isso se cobra muito, assim como aos demais. Por isso, pode ser um pouco rígido e magoar quem ama. Tímido Prefere programas tranquilos a grandes eventos. Capricórnio O trabalho árduo como chave para o sucesso financeiro. Capricórnio é um signo regido por Saturno, o planeta da disciplina e do trabalho árduo. Os capricornianos são conhecidos por sua ambição e dedicação, o que os torna propensos a alcançar o sucesso financeiro. Eles têm uma mentalidade estratégica em relação ao dinheiro e estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários para atingir seus objetivos financeiros. Trabalhador Tímido e educado O capricórnio pode passar uma imagem de fechado e até mesmo antipático, mas é que ele precisa confiar em quem está ao seu lado para se abrir totalmente. Com paciência, ele se mostra um amigo leal e um companheiro fiel. Os signos de fogo e sua paixão por desafios financeiros Os signos de ares Leão e sagitário são caracterizados por sua natureza impulsiva, carismática e empreendedora. Esses signos têm uma mentalidade corajosa e não têm medo de correr riscos. Sua paixão pela vida e pelos desafios financeiros faz com que eles estejam sempre em busca de oportunidades para alcançar o sucesso material. Ares A coragem e a determinação como aliadas financeiras Ares é um signo regido por Marte, o planeta da ação e da energia. Os arianos são corajosos, dinâmicos e estão sempre prontos para enfrentar desafios. Sua natureza empreendedora e competitivos impulsiona a buscar oportunidades financeiras. Eles têm a capacidade de liderar e tomar decisões rápidas, o que pode ser uma vantagem significativa no mundo dos negócios. Impulsivo O ariano não pensa muito sobre seus atos. É aquele que primeiro age, depois reflete. Agitado Precisa de muita atividade para gastar a energia, senão pode ficar agressivo e explosivo. Leão O carisma e a confiança como trunfos financeiros Leão é um signo regido pelo Sol, o planeta do poder e da autoconfiança. Os leoninos são conhecidos por sua presença magnética e carisma natural. Eles têm uma habilidade única de atrair oportunidades financeiras e conquistar o reconhecimento. Sua autoconfiança e determinação os ajudam a superar obstáculos e alcançar o sucesso financeiro. Este é signo que veio para brilhar. O leonino gosta de chamar a atenção e ser o centro do mundo, mas também é muito amável e leal. Simpático e comunicativo, o nativo de leão pode ser um pouco ciumento e inseguro. Sagitário A busca por conhecimento e aventura financeira Sagitário é um signo regido por Júpiter, o planeta da expansão e da sabedoria. Os sagitarianos são curiosos, otimistas e têm um desejo intrínseco de explorar o mundo. Sua natureza aventureira os leva a buscar oportunidades financeiras fora do comum. Eles têm a capacidade de identificar tendências emergentes e aproveitar as mudanças do mercado para alcançar a riqueza. Um signo de bem com a vida, que está sempre em busca de ação e que vive rodeado de amigos. Este é o signo de Sagitário, que é sonhador e adora conhecer pessoas e lugares novos. Conclusão Embora o sucesso financeiro não seja determinado exclusivamente pelos signos odiacal, certos traços astrológicos podem favorecer o alcance da riqueza. Signos como touro, virgem, capricórnio, ares, leão e sagitário têm características específicas que os tornam propensos a buscar oportunidades financeiras e alcançar seus objetivos materiais. No entanto, é importante lembrar que cada indivíduo tem o poder de criar sua própria fortuna, independentemente de seu signo. Use essas informações como inspiração para explorar suas habilidades e buscar o sucesso financeiro. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo? Segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-33-21 Repetindo, 43-99-64-33-21 Astrólogo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Música Música Legenda Adriana Zanotto